Se a gente quiser mais um vídeo de Janine Potter, mano E sim Eles já falaram sobre a nova Autorização que a gente vai ter, sim Que vai ter uma atualização, mano E ela deve tá chegando muito, muito, muito Em breve, cara Por sábado Ou domingo, né Nunca se sabe, né Mas é pra ser um desses dois dias aí, mano Ou seja, tá bem pertinho Tá realmente bem, bem, bem pertinho Tá realmente no ladinho Então vai ser Realmente bem fácil, né Bem fácil, no caso Bem rápido de chegar Vai chegar sábado, provável E aí eu vou poder aproveitar e desfrutar de novos códigos De novos personagens E tudo mais Eles fazem isso pra não dar tempo de farmar Tá certo? Não dar tempo de farmar E também o jogo não Tá em declínio de novo, né, mano Realmente é muito triste O jogo cair em declínio, mano Fazer o que? Fazer o que, né, mano? Felicidade nossa, né Eles não querem acabar com a nossa felicidade, né, mano Ainda bem, né Que eles não querem acabar com a nossa felicidade Porque eu quero continuar feliz, né, mano Continuar jogando o jogo Continuar com um monte de personagens Aqui, upando eles Pegando um monte de mítico aqui Vai faltar só os charges, né, mano Vai faltar só os charges Vou botar só os charges Porque mítico aqui tá sendo fácil, né Tá sendo fácil, no caso, mano Vai ser um pouco mais fácil Já tenho dois mítico aqui do último mundo Eu sei que ele vai botar uns 500 aqui E transformar todo mundo em shine, né Nossa, que felicidade, né Aí vai, né Pegar essas shardzinhas aí É uma trabalheira, hein Na verdade, né, mano Mítico shine é quase o... É quase um lendário Eu tenho que formar mais um... Mais umas shardzinhas aí também, né Pra fazer de mítico lendário, né Deve valer mais a pena O que vocês acham? Você vê que tem bastante secret fruit E mítico é o fruit que tem bem pouquinho E de mítico não tem nada Tem que pegar muito mais, né Tem que ficar formando vários e vários e vários, velho Ô, felicidade, né, mano Ô, coisa boa, né Ô, eu adoro, né Eu adoro Adoro farmar, né Quem é que não adora farmar, né Também deixa do Krik sozinho Brincadeira É, o negócio é farmar, né Impossível Não pega mais personagens também Tipo, ô, isso aí Eu vou atrás disso aí também Mais personagens Eu vou dar mais dano Mais dano Assim vai É É infinito e além É realmente isso aí É até infinito e além, mano Roupando outro mítico Eu vou tirar esse mítico fora E depois eu tirar meu shine aqui também Sei lá se eu tirar Eu vou tirar Eu vou botar outro mítico no lugar Mas se bem que o shine lendário também é muito forte, mano É muito OP Eles tem o mesmo dano O shine lendário só Só que o bom era O mítico no shine, né O mítico no shine Seria muito mais OP No caso, né O mítico no shine É muito mais OP E tem perto Uma força secreta E o secreto mais OP ainda Por isso eu vou pegar mais um Em busca de pegar mais um já, mano Só não sei se eu consegui, né, mano Falta muito ainda Falta metade E hoje é quinta, mano Que coisa, hein, mano Falta metade Provavelmente eu consigo sábado Ou quem sabe domingo, né Provavelmente nesses dois dias aí Eu vou estar conseguindo o meu shine Eu nem mostrei aqui pra vocês Sobre a nova atualização que vai estar vindo, ó Aqui, ó A New Summer Update, ó Novo update, ó Já apareceu até o mapa aqui Já tem o mapa todinho aqui Pra ver mais ou menos como é que ele é Só não tem os personagens aí Dessa praia aí, mano Paralizíaca, né, mano Que tem aí E o naviozão aí na frente, né Ou seja, o devido vai chegar Não sei o mesmo personagem que vai ter Nova chance pelo Goku, né, mano Pelo Goku lendário, né Agora, provavelmente, não vai ser um evento E sim um... Realmente uma nova ilha De praia Pelo menos é o que eu espero, né Não faço nem a última praia lá Realmente é bem... Bem ruimzinho, né, mano Ela tá lá bem lá embaixo, né Ela veio de... Veio de ficar aqui em cima, né Talvez seja pra facilitar Pegar um secretinho, né, mano Mas não compensa tanto Pegar o secretinho de lá, não Não compensa mais Pegar o secretinho daqui já, ó Do último mundo Ou do penúltimo mundo Pelo menos pra mim Da minha visão Eu vou pegar sempre o secretinho do último mundo, mano Eu vou pegar um secreto de cada novo mundo Que a gente consegue, né Uma hora meu time só vai ser só secreto, né Aí eu vou repondo Só que eu uso o secreto aí E aí depois eu faço o... Depois que eu fechar o time todinho de secreto Eu faço o Shine secreto aí Tá certo? E aí depois de ter um time todinho de... Shine... Shine secreto Eu vou atrás dos meus gloriosos divinos Depois de ter um time todinho divino Eu vou fazer tudo Shine divino Só o Shine... Me tipo, eu não vou fazer Porque eu tô com preguiça, mano Vou pular logo pro secreto Já tem um, né Então é só catar mais uns 200, né Brincadeira É só catar mais uns 4, 5 aí Secretos aí pra mim É, por enquanto, né 2, 3, 4, 5, é Por enquanto são 5 secretos Preciso, né Vou precisar de 6 Daqui uns 7 Ixi Daqui a pouco 8 Tá cada vez mais longe Meu sonho, hein Sonho Cara, tá cada vez mais longe Meu sonho aí, mano É que se bem que Depois que eu pegar os 4 Se tiver 8 personagens no máximo Depois que eu pegar o 9 do secreto Eu transformo em um Shine E aí depois eu tenho que transformar Tanto, tanto em Shine Também Então fica um pouquinho mais fácil Tá transformando o secreto Em Shine também Por esse ponto Tá certo? Oh, felicidade, né Mas então é mais isso do vídeo, mano Muito obrigado por assistir o vídeo aqui Se vocês gostam do canal Falou, valeu E até a próxima Eu recomendo também pra vocês Pegarem bastante secreto aí É, de vindo Principalmente de vindo aí Porque eles dão muito dano, cara Tá pegando Dos últimos mundos aí E vai tá te compensando mais Porque já são muito difíceis de pegar Falou, na verdade Já são muito difíceis de pegar, mano Então pega um bom de uma vez Pra não se incomodar Essa é a real, mano Então, falou, valeu E até a próxima Tchau